Item 39, processo 48.556.03.2014.05. Retificação de termos aditivos aos contratos de concessão de distribuição nº 1 de 1997, 3 de 1997, 12, 13, 14, 16, 22 e 52, todos de 1999. Diretor relator, doutor André Petoni. Senhoras e senhores diretores, em 6 de agosto, para formalizar a transferência de controle social indireto do Grupo Rede para a Energiza, nos termos da resolução autorizativa 4.510, de 28 de janeiro, foram assinados os termos aditivos relacionados, cada um relativo a um contrato de concessão de distribuição, conforme já pregoado pelo secretário-geral. E para incluir esses dispositivos contratuais que tratavam da incorporação de itens financeiros no cálculo da indenização, quando a extinção da concessão, em 10 de dezembro de 2014, todas as concessionárias distribuidoras de energia elétrica firmaram o termo aditivo. Ocorre que os aditivos assinados, e aí que a questão, em dezembro de 2014, pelas distribuidoras do Grupo Energiza, listadas nesse voto, mantiveram a mesma numeração dos aditivos assinados em agosto de 2014. Então, é um mero erro formal, uma matéria simples, o que está se propondo aqui nesse caminhamento é apenas ajustar o número do termo aditivo de 2014, que é o de agosto de 2014, mais um, que fica o dezembro de 2014. E a SCT, por meio da nota técnica, agora do final do ano, recomendou, então, a numeração dos aditivos assinados em 10 de dezembro de 2014. Acho que a fundamentação também é recomendar, então, que se acate essa modificação, para a sua leitura do dispositivo de voto, se a procuradoria não fizer questão de se manifestar. E, a partir de tal análise, então, das considerações apresentadas no processo 48.500.00.56.03.2014, voto por aprovar os oito termos aditivos listados a seguir, que objetivam retificar e substituir os documentos numerados incorretamente. E aqui está a relação das oito concessões que foram adquiridas pela Energiza, provenientes do Grupo Rede. Esse é o encaminhamento. E, senhores diretores, gostaria de fazer um registro, que é o último processo que estamos julgando, a última sessão do ano. E só colocar que, em 2015, nós realizamos 63 reuniões públicas, das quais 47 ordinárias e 16, um número elevado de extraordinárias. Isso devido aos desafios que o ano apresentou. Nós foram distribuídos para os relatores 1.362 processos, e nós conseguimos julgar, nesse ano, 1.396 processos. Já estamos incluindo aqui os processos julgados nessa pauta. Então, nós julgamos mais processos do que nos foi distribuído, e o ABCEF foi distribuído uma carga grande de processos. Além disso, tiveram 33 decisões monocráticas, e nós sempre privilegiamos o diálogo, a ampla defesa, o contraditório. Isso resultou em 253 sustentações orais promovidas aqui no colegiado, das quais, me lembro bem, 17 foi naquele processo da evolução, evolução da Resolução 482, que diz respeito à geração distribuída. E tivemos, no longo de 2015, 6 mil atos publicados no Diário Oficial da União. É um número relevante. Então, feito esse registro, eu quero enaltecer também que eu posso chamar esses dados de uma conquista, que foi fruto de grande trabalho de todos, que essa conquista só pôde ser alcançada, e nós dependemos do esforço, da dedicação, do empenho e, principalmente, do compromisso da equipe da Secretaria-Geral. Para o sucesso e êxito dessas reuniões e dessas publicações, a gente conta com esses servidores, muitas vezes estão aqui nas sessões, até fazendo apresentação técnica, as áreas de regulação e de fiscalização, mas esses servidores que trabalham em silêncio e fora aqui dos holofotes, contribuíram sobre maneira para que a gente alcançasse esse resultado e pela tão boa organização aqui das nossas reuniões. Foram sucessivas e, muitas vezes, longas sessões e nós deliberamos, na grande maioria das vezes, com o colegiado com formação completa. E também quero registrar que esse colegiado, ele julga com a mais absoluta autonomia. Nós debatemos diversas questões do setor elétrico e debatemos e resolvemos esses assuntos, tudo publicamente, aos olhos das câmaras, que transmite a sessão ao vivo e, posteriormente, há esse registro no YouTube, qualquer pessoa da imprensa, da sociedade pode, no YouTube, recuperar a sessão. E, além de tudo isso, a sessão é aberta. Então, temos aqui a imprensa, que está sempre presente, até agora aqui com os jornalistas. Temos o público também, a sessão é aberta, mas eu quero também registrar o papel da imprensa ao longo desse ano. A imprensa que cobre a ANEL, ela sempre deu o devido destaque e importância às matérias aqui tratadas, e tudo isso compatível com a relevância e a oportunidade de cada tema, fazendo um grande trabalho de informação para a sociedade brasileira. E também não posso deixar de registrar que a diversidade profissional dos componentes desse colegiado, temos engenheiro, economista, contador, isso de um lado, essa formação heterogênea, a gente possibilita a gente encaminhar terços de regulamento bem equilibrado e abrangente, e, por outro, também nos permite produzir um debate aqui qualificado e enriquecedor. Então, foi um grande ano de trabalho aqui para todos nós. Então, aproveito para desejar àqueles que nos acompanham um feliz ano novo e um feliz Natal também. Só vamos encerrar o processo aqui, depois, eventualmente, algum outro comentário. Então, em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que foi decidido por aprovar o oitavo termo aditivo instalado, estado a seguir, que tiveram retificação e substituir os documentos numerados incorretamente. Ou seja, como explicou o relator, é só retificar o número do aditivo, sem mudança de conteúdo, das empresas componente lá do extinto grupo rede. Isso. Então, esse era o último processo de deliberação. Se algum diretor quiser fazer alguma consideração a mais... Eu gostaria de fazer. Bom, na mesma linha que o doutor André fez a sua manifestação, eu também gostaria de agradecer a todos que nos apoiaram, nos ajudaram, nos auxiliaram durante esse ano, em especial a equipe da SGE, na pessoa do Frederico, com o qual eu faço estender os meus votos e agradecimento por esse trabalho, que não é simples, as terças-feiras, e não só as terças-feiras. O que vem antes, para que a gente chegue às terças-feiras e consiga realizar com um desempenho que a gente tem observado ao longo de todo o tempo. Não só desse ano, ao longo dos tempos, a gente vê que não tem tido nenhum tipo de atrapalhos, vamos dizer assim, para a condição. E também, parabenizar a diretoria da ANEL, porque não são poucos os processos. Se você ver, são praticamente 1.200 processos. 1.200 processos, se você dividir por quatro, que não é mais, seriam 300 processos para o canal. Então, a quantidade de processos que foram deliberados e as assessorias dos diretores, tiveram um trabalho grande, grande ao longo desse ano, e estão de parabéns. As áreas técnicas que aqui tiveram, durante diversas reuniões, nos fazendo auxílio nas apresentações técnicas, nas suas manifestações, nos auxiliando para a deliberação e para que tivéssemos realmente a melhor informação e a melhor convicção para aquele momento. Tivemos inúmeros processos difíceis esse ano. Não foi um ano fácil, nem para o setor elétrico, muito menos para a agência. Nós decidimos que foram processos muito complicados. Mas é para isso que estamos aqui. Foi para isso que nós fomos sabatinados. Foi para isso que o Congresso, o Senado, ele depositou confiança em cima desses diretores. Gostaria de agradecer a todos do setor elétrico que aqui estiveram e estão nos acompanhando por esse ano e também desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo a todos. Muito obrigado. Eu também gostaria de cobrar as palavras proferidas pelo diretor André e pelo doutor Jurosa. Nós saímos hoje com a sensação do dever cumprido. Foi intenso o ano de 2015. Também a quantidade de reuniões realizadas, 63, a quantidade de processos deliberados. Decisões importantes que foram tomadas aqui nessas reuniões, fruto de um trabalho realizado pelas áreas técnicas. Eu gostaria de enfatizar o trabalho das áreas técnicas, das nossas assessorias. Eu costumo dizer que eu não sei quando é que começa a semana na Anel. Se começa na segunda, se começa na sexta ou começa na quarta após a conclusão de uma reunião, que o jogo já começa novamente, então é uma roda viva. Mas tudo isso é um resultado de um trabalho em equipe. E eu gostaria de enfatizar a unidade dessa diretoria. De certa forma, nós gastamos muita energia no sentido de construir alternativa de solução. Em nenhum momento nós identificamos aqui utilizar as parcas de energia que nós dispomos para se fazer um trabalho que não viesse a somar, que não viesse a construir. Então, tudo isso é fruto dessa unidade. Eu estou fazendo parte pela primeira vez dessa diretoria e gostaria de destacar essa unidade. Evidentemente que nós temos um espaço de fazer o contraditório, mas quando nós chegamos aqui nós produzimos alternativa de solução. E essa mensagem nós estamos passando para o mercado. O mercado entende que existe um momento de debate, existe um momento de discussão e existe um momento de construir solução. Então, eu reputo que nós construímos muitas soluções, tomamos decisões importantes ao longo de 2015. E tudo isso fruto de uma centralização muito bem definida que foi dada para as áreas técnicas. As áreas técnicas trabalham com orientação muito bem definida. As nossas assessorias, eu gostaria de destacar, normalmente, a minha assessoria, a Elvira, o Marcel, o Deni, o Elfo e o Hércio, foram pessoas que, ao longo desse ano, me dão um suporte muito grande, juntamente com todos os demais superintendentes. Então, eu agradeço a todos, agradeço a imprensa, agradeço a vocês dois aí que estão nos ouvindo, que são os heróis, que estão nos acompanhando e desejar 2016, que seja um ano pró-finco, e dizer que depois dos 18 anos e daquela energia que nós recebemos, daquelas homenagens que nós fizemos aos nossos colaboradores, nós estamos com gás e energia suficiente para enfrentar os desafios que virão em 2016. Então, a todos, Feliz Ano Novo e Feliz Natal. Bem, eu também, eu queria, em primeiro lugar, esclarecer, então, que hoje, por ser a última reunião pública ordinária da diretoria, não é que estaremos em recesso coletivo a partir de amanhã, não. É apenas a última reunião pública ordinária. Eventualmente, pode ser que haja necessidade de fazer alguma extraordinária, mas temos aí um recesso de reuniões ordinária, né. Então, também gostaria de registrar o que subscreveu, que já foi dito pelos diretores, que realmente foi um grande desafio, que eu acho que ficamos também, fico com a sensação de dever cumprido. A NEO, acho que correspondeu aí às expectativas, deliberando uns assuntos realmente complexos, por vezes, não bem compreendido, mas faz parte do processo. Não temos a pretensão de que todas as decisões agradem a todos, é inerente ao papel de um órgão regulador pontuar suas decisões no que representa o equilíbrio entre os diversos interesses. Então, eu costumo brincar que o importante é que seja equilibrado, até no desagrado da decisão da NEO. Se um aplaude e outro fica chateado, talvez não tenha ali o equilíbrio. Então, isso faz parte do nosso papel. Acho que realmente 2016 será também desafiador, pela condição que viva o país, do ponto de vista político e até econômico, e o setor elétrico ainda está vencendo aí essas turbulências, certamente teremos bons desafios. Mas, como diz o Reis, certamente estaremos com as baterias recarregadas para 2016. Então, eu gostaria de agradecer toda a equipe, a NEO, que de alguma maneira contribuiu para o sucesso desse objetivo alcançado. E um reconhecimento e um agradecimento especial aqui à mídia impressa, que nos acompanha, especialmente aos profissionais que são mais especializados no setor elétrico. Então, agradecer e reconhecer um trabalho extraordinário que eles fazem. E a NEO faz esse grande esforço na transparência dos seus atos. Eu, particularmente, tenho toda a disposição e boa vontade de atendê-los quando tem alguma dúvida, dentro de um relacionamento profissional. E quero aqui registrar o meu reconhecimento pela competência, pela lealdade, pela correção na abordagem das matérias que aqui tratamos. Eu, particularmente, acho que vocês têm sido muito fiéis àquilo que a gente discute, àquilo que a gente esclarece, tem sido realmente muito profissional. Então, merece todo o meu reconhecimento e o meu elogio. Então, dito isso, eu acho que, desejando, a exemplo dos diretores a todos, um 2016, um Feliz Natal 2016, com muita saúde, muita disposição, muita força para vencer os nossos desafios. Não é isso? Então, um bom almoço a todos. E está encerrada essa 47ª reunião pública ordinária da diretoria. Obrigado. 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 Obrigado.